E agora, cocada de forno. E vocês viram que eu fui na feira, né? Cada xícara de coco ralado custa R$ 5,00, só que um copo cheio, que são duas xícaras, custa R$ 6,00. Então, presta sempre atenção no preço das coisas, porque às vezes você encontra umas pegadinhas. Então, duas xícaras de coco fresco ralado, três ovos, uma lata de leite condensado. Hum, olha isso! Não dá vontade de colocar a boca aqui embaixo, eu amo leite condensado. Amo, amo, não tem jeito. Aliás, quem não ama, né? E uma lata de leite de coco. Então, para essa cocada de forno, você precisa de duas xícaras de coco ralado, fresco, de preferência. Se só tiver o seco, não tem problema. Uma lata de leite condensado, uma xícara de leite de coco e três ovos. Mexe bem. Pode ir mexendo. E eu queria mandar um beijo aqui para a Marilva, de Florianópolis, que tem o Instagram Receita de Família. Meu Deus, ela faz cada bolo e cada pão que a gente se inspirou nela para fazer esse aqui. E você está aprendendo a fazer uma cocada de forno, que dá para fazer em cinco minutos, de olho fechado, coloca no forno até dourar e serve quente ou fria. Então, aqui, forma. Pode ser qualquer refratário que dê para ir ao forno. Então, aqui a gente tem três ovos, duas xícaras de coco ralado, uma xícara de leite condensado e uma xícara de leite de coco. Quando você tirar do forno, ela vai ficar que nem essa daqui, ó. E eu estou aqui esperando você para o último pedaço. Olha a cremosidade da nossa cocada. Estão vendo? Muito gostosa. Bom, né? Bom demais. Tem repetição, né? Tem repetição. Tem até geladinha na geladeira. Boa. Então, fica muito cremosa. Lembrando, não precisa dourar tanto no forno. Por quê? Porque, senão, a bordinha fica seca. Então, sempre que você servir, serve um pouco do meio também, porque ali que está toda a cremosidade. Serviu quente, vai muito bem, acompanhada com uma bola de sorvete de abacaxi. Fica a dica. Oscar. O Oscar comeu a fraldinha inteira, não parou de comer e até o pão de azeitona, que ele não gostava, mandou, comeu mais de dois pedaços. Pediu que eu cortasse mais. Eu cortei mais um pouquinho para ele aqui e para mim também. A fome é o melhor tempero que existe. Ah, não tenho dúvida. Não, e as receitas da Luísa também são maravilhosas. Obrigada, Luísa. Delícia, adorei. É muito bom. Tudo muito bom. Para você, um bom fim de semana. Né? Aproveite. Na verdade... Feriado. Feriado, né? Nós estaremos aqui, mas... Feriado prolongado. Eu já falei hoje que nós estaremos aqui, aliás, da segunda vez que eu digo no programa, que nós vamos estar aqui com muito prazer, aliás. Mas a verdade é que amanhã tem muita gente que vai passar o feriado fora da cidade, vai e pode aproveitar justamente para nos assistir. Amanhã aqui na Band está de volta, ganhei Renata Fan. Tchau, tchau. Tchau, tchau.